E aí Vai de novo, de novo, rapidinho assim Vai Um, dois e Uhuuu É filho, vai meu amor Pra gente poder ir embora, tá na hora Então vai, vai Vai Aí Aí Uouu Agora vamos embora, tá filhinho Mais uma vez a gente vai embora Vamos lá 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 Vamos lá